Bom dia, que bom ter você aqui comigo nesta sexta-feira para rezarmos juntos o Terço de Santa Teresinha, do Menino Jesus. E para bem iniciarmos, peço que você coloque as suas intenções para este Terço. Por você ou por alguém que esteja passando por qualquer tipo de dificuldade financeira, emocional, espiritual, mental, social. Também contra o aborto, pelas almas do purgatório, contra as ideologias maléficas que afetam o nosso mundo, que querem contaminar a igreja, pelas intenções do Santo Padre. Deixar alguns segundos para você fazer as suas intenções particulares, enquanto eu faço as minhas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vivrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A segunda dezena. Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira dezena. Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta dezena. Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, 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 e ao Filho. meu Jesus, eu vos amo, 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 meu Jesus, eu vos amo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados fios de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vaga de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos óbvios misericordiosos a nós vouver, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Agradeço você que rezou comigo o Terço de Santa Teresinha. Convido para daqui a pouco nós rezarmos juntos o Terço Mariano, os mistérios dolorosos desta sexta-feira. E também convido para assistir qualquer um dos demais vídeos do canal. Na virada do dia temos o Santo do dia, sete da manhã, leitura da Bíblia, nove e nove e quinze são os terços, e dezenove horas comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus pela intercessão de Santa Teresinha e de todos os santos. Até um próximo vídeo.